Fala pessoal, vamos falar de arte, falar e mostrar, mas antes você que não é inscrito aqui no canal se inscreva, afinal não custa nada se inscrever, não custa nada curtir, não custa nada compartilhar e divulgar arte, por isso passe adiante esse canal e logo após a vinheta eu venho falando e mostrando as artes de hoje, roda a vinheta, pois é, hoje será duas artes, todas duas, eu diria que seguindo a mesma forma de fazer com pequenas diferenças, essas diferenças estão na forma que você vai usar mais recursos, por exemplo na primeira arte eu vou demonstrar aquarela misturando com arte final em nanquim, ou seja, fazendo o risco em nanquim para vocês verem como é que fica esse processo e também bastante rachurada, sem mais delongas, roda aí para vocês verem Música 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 Viram? Essa foi a primeira arte, perceberam que ela foi usada uma arte final, ou seja, na modelo eu usei uma arte final que é o nanquim com rachura, agora vamos ver a segunda arte sem usar essa arte final, ou seja, apenas usando a tinta roda Música 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 O que acharam pessoal, deu para entender mais ou menos, deu para ver qual é aquela que você mais se adapta, ou aquela que você quer fazer, que seja ela com arte final, com arte final, com nanquim, que seja ela, sem arte final, apenas usando a tinta aquarela Música 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 se adapta a esse tipo de arte, a fazer esse tipo de arte, se com arte final ou se sem arte final, apenas usando cor. Olha aqui como ficou o primeiro desenho. Observem que esse é com arte final, a arte final e a tinta aquarela. Percebam que dá para fazer uma coisa bem solta, sem você ter medo de fazer. Na verdade, o medo de fazer a pintura que estraga. A gente tem que experimentar e ver qual é a melhor que fica, sem se preocupar muito em errar. Afinal, os erros são acertos. Aqui, vocês estão vendo que está numa moldura de papelão. Eu já mostrei como fazer essa moldura de papelão. Aqui, nesse link aqui, é só vocês verem como é que faz essa moldurazinha aqui de papelão. Uma moldura de papelão para desenho A4. Esse aqui. Esse, o segundo desenho, perceba. Aqui é sem os contornos, ou seja, sem esse nanquim preto. Também eu estou usando a moldura de papelão. Veja. Moldura de papelão. Só que aqui, como foi demonstrado, a arte foi feita sem usar o nanquim. Apenas usando a tinta aquarela. E aí, vocês vão experimentar como? Usando a arte final com o nanquim? Ou usando apenas a tinta aquarela? Testem. Façam. Afinal, é fazendo o que se aprende e vê a melhor forma que você gosta de fazer. Porque a arte é uma coisa de gosto. Você pode fazer de um e pode fazer de outro. Ou de vários outros jeitos. Afinal, a arte é infinita. Você pode criar de várias formas. Certo? E uma das grandes formas que você pode fazer arte é a nona arte, que é os quadrinhos. E para isso, eu tenho meus quadrinhos no Kindle da Amazon que você pode acessar lá e ler à vontade esses quadrinhos. É só acessar e baixar a sua edição. Tem lá para todos os gostos. Acesse, conheça e baixe a sua edição. Mas, para quem não gosta do quadrinho digital tem o quadrinho impresso de Enigma que é esse aqui, que pode ser adquirido aqui na lojinha da Gibizada. Acesse, conheça e compre sua edição. E não se esqueça, pessoal eu tenho, além do canal, tem um blog que é esse aqui lá vocês veem mais e mais artes que podem ser adquiridas tanto em camisetas, tanto em artes originais você vê aqui no meu blog como adquirir e no meu espaço Tempo de Arte que logo no início vocês viram o endereço. Então, você que vem visitar São Rafael você que é de São Rafael e quer conhecer o espaço Tempo de Arte sejam bem-vindos venham conhecer. É isso por hoje até a próxima arte. Valeu! Tchau! 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 Tchau!